Olá, eu sou o Bruno Sá e eu vou demonstrar um pouco da Miroslav Philharmonic 2 da IK Multimedia. A Miroslav 2 tem sido para mim uma grande ferramenta da qual eu tenho utilizado bastante em minhas produções recentes, em meus trabalhos recentes, seja ao vivo ou seja em estúdio, em minhas gravações de trilhas sonoras ou tocando com o Angra, dentre outros artistas. E eu vou começar mostrando para vocês um pouco das funcionalidades dessa biblioteca e tocando alguns dos principais sons que eu tenho utilizado. Então a gente vai começar aqui com o som de piano. Aqui vocês podem ver a categoria de instrumentos, onde temos strings, brass, os metais, os sopros, percussões cromáticas, os outros instrumentos. Então vamos no som de piano. Philharmonic Red, então esse é o primeiro piano que eu vou abrir aqui e a gente carrega. Eu vou abrir aqui e a gente carrega. Eu vou abrir aqui e a gente carrega. Esse timbre de piano, ele consegue ser uma combinação muito abrangente, de quem busca um som com aqueles graves bem pronunciados, ao mesmo tempo que ele abre bastante nas dinâmicas mais altas. Ele tem um timbre que tem uma faixa dinâmica muito grande. E tem sido um dos principais sons de piano que eu tenho utilizado em meus trabalhos. Um outro piano muito interessante que eu utilizo também seria esse aqui, esse Classical Philharmonic Grand. E ele tem um caráter mais aquele piano que a gente está acostumado a ouvir em gravações de música clássica. E ele tem uma faixa dinâmica muito grande. E ele tem uma faixa dinâmica muito grande. E ele tem um caráter mais grande. E ele tem uma faixa dinâmica muito 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 grande. A Miroslav II, além dos seus novos sons e com uma biblioteca de mais de 60 gigas, ela possui um acervo de todos os instrumentos da Miroslav I. Isso me deixou particularmente muito feliz porque eu já era um grande entusiasta da primeira edição da Miroslav. E havia parado de usar porque o plugin era só 32 bits e o meu sistema passou a suportar só 64 bits. E agora a Miroslav II é 64 bits e contém já os sons da Miroslav I. Dentro dos sons principais que eu utilizava, a gente tem os órgãos de igreja, como esse aqui. Mesmo possuindo uma biblioteca bastante vasta de sons de qualidade profissional, muito do processo da busca de um som está na possibilidade do ponto que você pode editar esse som, adaptá-lo de acordo com as suas necessidades ou o seu gosto. E a Miroslav tem um painel de edição bastante amplo. A gente pode pegar esse último órgão que eu utilizei aqui, a gente está na aba de Play, onde a gente executa os timbres e a gente pode clicar aqui em Edit, que você, em Edit, que está aqui, você tem todos os recursos, número de polifonia, transposição, dessas coisas mais básicas, até mexer no próprio, a questão do sample, fazer o resampling do próprio timbre, dentre outros recursos de edição de filtros e envelopes. Uma coisa bastante interessante, bastante útil, para mim, foi a praticidade dessa sessão dos multis aqui, onde a IK Multimedia disponibilizou uma reunião de grupos de instrumentos, seja toda a sessão de metais, as sessões de cordas, até mesmo uma sessão com toda a orquestra, e tudo espalhado em suas regiões, cada instrumento, em sua região do teclado. De forma que, assim, facilita muito o trabalho, de quando, às vezes, eu quero pensar num arranjo, e eu não quero perder tempo colocando cada instrumento em sua grade, gravando instrumento por instrumento, às vezes, eu estou com uma ideia na cabeça, para um determinado arranjo. Isso aconteceu recentemente, até num arranjo que eu estava fazendo junto com o Angra, para o disco novo, e eu já encontrei uma possibilidade aqui, tanto de cordas, já, todo o grupo dos instrumentos de cordas, todos mapeados aqui, à minha disposição, no teclado, quanto ao grupo dos metais. Amém. Então, se você está buscando uma solução com sons de piano de alta qualidade, sons orquestrais, com todas aquelas articulações diferentes de cordas, de metais, de sopros, com esses combis de sons de orquestra, juntos, mapeados, já, pelo piano, para que você possa desenvolver suas ideias imediatamente, sem perder muito tempo, e que você possa utilizar essa mesma biblioteca ao vivo, ou em gravações, sem comprometer a sua performance, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha na Miroslav Filharmonic 2. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Obrigado. Obrigado.